Gordão mané, vai fazer um buraco aqui Por que você não passa o Fabrício embaixo e pulo por cima dele? É porque eu posso errar e acertar ele Não, aí ele filma assim, você passa por cima Não, se ele acertar uns dois eu fico no terceiro Meu Deus, mano Vai logo, adianta Não, agora é que eu não fico debaixo, ele tá caindo com... Você decide aí também Você é o nosso caçulinha Vamos fazer com mais segurança? Que segurança que eu morro fazendo mortal? Fabrício, tira aqui, aí você faz assim, pronto Ah, então não é por cima É, tem que ser por cima a graça Isso aí é o mortal, entendeu? É, mas vamos manter a segurança Ele encosta aqui, pô A gente tem que pescar Vou ficar aqui Dobre o joelho aqui, Fabrício Bota a perninha pro lado aqui Bota a perninha pro lado aqui Isso, agora encosta Meu Deus, pronto, resolveu Isso aqui, ó Mas aí é óbvio que vai passar Vai, boa Tá bom Eu vou Meu Deus Caralho Aí sim Ó, pô, o piago pulou massa Isso, aqui a gente ficou louca Caramba Vai de novo, vai de novo De novo, de novo Vai, Fabrício Tá bom Olha a galera, a valinha aí, ó Ainda é pra pescar Ah, é areia, cara, não é lama não Achei que era lama Tá raso Tá Ó, onde eu caí de bunda Em cima da bosta de vaca Os polêmicos Os polêmicos Gente, muito tempo sem tarrafa A gente vai ter tarrafa E Isso aqui é uma vala aqui de uma fazenda Uma vala privada Então os peixes que estão aqui Uma hora vão morrer Se essa vala secar É pros carcará Vai sobrar tudo pros gaviões Ah, caralho E a gente vai pegar peixe pra comer Opa Tô pronto Essa aqui é o que? É de... Artesanal, né? É outra É, essa aqui é artesanal Ah, então essa aí é boa Essa aqui eu vou conseguir lançar Vai lá E é mais fácil Essa aí abre facinho, lembra dela? Lembra E essa aqui? Nois Essa aqui é a industrial? Ah, da polêmica aí, ó É, da polêmica Gente, meu, fala aí Ele bota o dente no chumbo É O negócio é na cordinha Pra arrancar o dente Quando eu lançar Quando eu arrancar o pivô Você vai ver, vai Vai arrancar o dente A chapa A chapa Bora Um E dois E três Balançou Vai Olha lá Olha lá Fabrício não filmou isso, não? Filmei tudo, pô Ah, tá Viu? Eu sou ruim de tarrafa É ruim Você é ruim A tarrafa que é boa, na verdade A tarrafa tá tão treinada Que ela sabe o que ela O movimento que ela tem que fazer Ah, ela sabe? Ela sabe Ela sabe Você pode jogar de qualquer jeito Se eu jogar Ela sai aberta Olha aqui Vem alguma coisa, hein? Olha, será? Vê? Tem um trem Só caiu Não tem um trem Vem alguma coisa hoje Joga aí Aqui, ó Carinha é grande Vem, peraí Mas ela é grande pra caralho Ah, vai deixar viva Vai rolar pra afetar Fazer o que? Não Aqui é pequenininha, ó E aí, eu sei ou não sei? A tarrafa, ela faz o trabalho Filho Você tem que entender isso A tarrafa, ela sabe abrir sozinha A diferença é que a minha lá, ela não faz o trabalho Ele fez Acabou de jogar ali a tarrafa, ela é abertinha E aqui? Aqui é porque é treinada Lá é porque ele é bom Tá ligado? Tem essa diferença Ó, tá vibrando Ó Isso, tá vibrando Olha lá, olha lá Olha lá, mostra lá, Fabrício Olha lá Ah, pior que nem perdi Esse canal tá muito pornográfico Depois que eu voltei Eu acho que é a presença de Madimbu nesse canal Do chato Chato número 2 Eu sou o chato número 1 Aí, eu só gostaria para limpar Para de meter o tarrafa Essa rapa é muito grande Tá lá na malha dela É Tá bonita, ó Vai fazer um fritado com esse quinto Isso aqui é para pegar pirarucu Nossa Já jogou ele, já Vai jogar um pouquinho mais para lá Aqui é a areia Vai, filho, levanta Não vai sair daí não, moço Devagar Passou devagar, tá devagar Um bagra ficando Ah não Peguei um bagra ficando, peguei Boa Vem cá Um bagra ficando Pegou Pegou Falei que... O que que eu falei? Que ele ia tirar um bagra ficando Tirou E ó Vou para botar em aquário Que tamanho desse? Quero ver você pegar ele Aqui Olha a lapada que o bicho já tomou aqui Vamos botar lá? Já dá para fritar ele O que que foi, minha filha? Tá acontecendo com você, hein? Tá prenha? Ah não, é macho Caraca É a primeira vez que eu cheguei perto de um bode É bode ou carneiro Você tá prenha? Aí eu olhei, olha lá A prenha lá O tamanho Rapaz, que legal, cara Mancinho Galera, por favor Não saia do vídeo agora Eu tenho um recadinho para passar aqui Rapidinho É coisa rápida Prometo para vocês Galera, eu estou com outro canal E para você que gosta de reaction Eu estou fazendo nesse canal Eu estou fazendo reaction Com vídeos do próprio canal Bicho do Mato Que eu fiz lá no passado, antigo E estou fazendo também Outros vídeos de outros canais Coisa de pescaria De forma geral No momento pescaria Mas pretendo ainda expandir um pouco Também pretendo trazer outros conteúdos E lá também pretendo trazer Algumas participações Como Raí, Linhares da Pesca Rodrigo do Pesca Selvagem Que inclusive Se estiveram assistindo esse vídeo Por favor Venham aqui participar do vídeo Do meu canal lá E também vou trazer o Fabrício, galera Se você quiser me dar uma força O link do meu canal Está aqui na descrição A pescaria foi isso aí Não teve muito peixe Foi pouquinho mesmo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que o mais importante Espero que vocês tenham dado risada Espero que vocês tenham se divertido Valeu, até a próxima galera Beleza?